Em a formação espiritual, Noen procura aconselhar como experimentar os cinco estágios considerados clássicos do desenvolvimento espiritual e apresenta a atividade da visão divina que pode ajudar o leitor a viver neste lugar. Este livro busca representar a consolidação das disciplinas clássicas, dos estágios tradicionais e dos movimentos espirituais em uma dinâmica jornada de fé que requer reflexões diárias e práticas intencionais. Assim, ele é adequado para processos de reflexões individuais e de pequenos grupos. Título A Formação Espiritual Autor Henry J.M. Nowen Editora Vozes 224 páginas 2012